A casa é sua. Segundas intenções. Sua intervenção. Pois é, o nascimento de um filho é um momento muito especial na vida do casal, que passa a ter a oportunidade aí de acompanhar de perto as descobertas desse pequeno e também de conhecer a dimensão daquele amor incondicional que as pessoas tanto dizem, né Tati? Pois é, eu que ainda não sou mãe, sou só mãe de pet, mas posso imaginar que tal que é esse amor incondicional. Mas apesar de todas as alegrias, a chegada de uma criança na família, Totó, muda algumas coisas no casamento. Afinal de contas, o tempo fica mais escasso, a rotina gira em torno do filhote e as responsabilidades aumentam. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Anatiele Souza, que já está aqui do nosso ladinho. Isso. Anatiele, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. E eu já começo perguntando, a chegada de um filho muda a rotina de um casal, isso é óbvio. Mas como administrar tudo isso? Bom dia. Bom dia, prazer é meu estar aqui mais uma vez, para falar de um assunto tão importante. Um casal, ele espera muito o primeiro filho, não que isso não aconteça com os demais, mas muitas vezes quando é o primeiro filho tem toda uma expectativa e uma construção, né, de como vai ser agora com esse pequeno. Então, é fato que muda muito, porque como vocês colocaram agora, e o tempo? O tempo que era exclusivo muitas vezes do casal, que trabalha o dia todo, que chega a noite, e agora não. Vai nascer um pai, vai nascer uma mãe, e não tem um modelo para isso, vai se construindo. Então vai ser um processo de construção em que os dois vão se descobrir. Como é administrar esse tempo, permitir que tenha esse momento de adaptação, permitir que eles possam, entre eles, se construir da maneira deles, né? Vai ser o primeiro passo para que dê certo. É poder errar, é acertar, é se ajudar, e aí sim eles vão começar a fazer da melhor forma para os dois. Enquanto está na gestação, os casais conseguem pensar e planejar. Mas uma coisa é pensar e planejar, outra coisa é executar. A teoria e depois é a prática, né? É, com certeza. E vem cá, mas tem uma coisa aqui que eu acho que impacta logo de cara, é a autoestima da mulher, né? Porque ela passa por todo esse processo, é dela o objetivo de gerar, né? E tem modificações hormonais, tem modificações do corpo, que ficam depois do nascimento do filho. Como é que ela pode lidar com tudo isso? Com certeza. A mulher, ela sofre um impacto muito grande, porque ela vê nesses nove meses de gestação, o corpo dela mudar, a cabeça mudar, as preocupações aumentarem. Então, o corpo dela mudando, as mulheres, elas têm uma relação muito forte com o corpo, com a aparência. Isso também é uma questão muito social. Então, quando ela vê tudo que ela conhecia mudar, ela tem uma tendência, sim, a passar por um processo de aceitação, de autoestima. Muitas desenvolvem a depressão pós-parto. Então, é uma coisa muito grande, psicológica, social, hormonal, como vocês colocaram. Quando ela não se sente mais tão bem com o corpo dela, é difícil ela conseguir estar bem nessa relação com o marido. Então, os papéis de marido e mulher, nesse primeiro momento, eles acabam ficando um pouquinho de lado, pra aparecer o papel de pai e o papel de mãe. E aí, quando eles conseguem consolidar isso, não, agora a prioridade é o filho. Não é o marido, não é a esposa. É esse filho que acabou de nascer, e essa esposa que acabou de ter todo o seu corpo modificado, aí eles começam a se respeitar, entender o tempo do outro, e aí construir uma relação. Porque o foco é o bebê. E essa mãe que precisa desse suporte, muitas vezes, principalmente, sendo mãe de primeira viagem. Tá certo. E como que coloca-se o pai dentro dessa relação, desse processo, pra que a mulher sinta menos culpa, naquele pensamento, eu tô sendo menos mãe, colocando o pai mais dentro do processo? É, que pergunta complexa, né? Porque isso é uma questão muito social, né? E muitas mulheres sentem essa culpa, né? Eu tô sendo menos mãe de deixar o meu filho pra ir fazer minha unha. E é tão difícil entender que não é ninguém que precisa colocar o pai, ele que precisa se colocar nessa relação. Ele tem que ser isso. Não é verdade. E a gente trabalha sempre na ideia, assim, que é a responsabilidade da mãe, o papel da mãe. Mas esse pai, ele tem que se colocar. Ele escolheu também colocar esse filho no mundo, né? Certo. Então, todo mundo fica alimentando, muitas vezes, na sociedade, que a mulher tem que abarcar tudo, né? E muitas vezes, tá pedindo um favor pro pai. Não, não estamos pedindo um favor. O pai é tão pai quanto a mãe é mãe. Então, as divisões, elas precisam ser naturais dos dois. Aliás, tem uma palavra que o pessoal usa muito, que é, não, eu sou um pai que ajuda. É. Mas não tem nada a ver. Você não tem ajuda, tem um compromisso ali, né? É, um comprometimento. Quem ajuda é a avó, tia. Isso. E é tão legal, e principalmente pelo Totó Ser Homem, endossando essa ideia, é muito importante, né? Porque dá pra entender uma construção desde pequenininho. Isso. Desde pequenininho, você é ensinado a ser um menino, e você é ensinado a ser uma menina. E muitas vezes, a cobrança da mulher assumir. Então, agora que ela casou, ela tem que assumir. Agora que ela teve o filho, não. Mas eu escolhi um marido, então precisa ser compartilhado, né? E o homem assumir esse papel. Não, eu não estou ajudando. Eu estou assumindo a minha responsabilidade de pai. Isso. Aí não precisa colocar ele. Ele vai querer se colocar. E é tão bonito ver que a sociedade está evoluindo, e muitos pais são pais de verdade. Exato. Não pais que ajudam, pais que são pais. Não apenas pais provedores. Exatamente. Que participam, que querem estar, que estão inteiros, que querem ter um filho, que querem ter esse vínculo com a criança. Então, no consultório hoje, tem aumentado os pais que levam a criança para o consultório. Eu acho isso muito bacana. Olha aqui, Jô. Porque é um processo de mudança. Não, então assim, todo mundo leva, todo mundo participa, em tudo que a criança precisar. Isso, como consequência, a gente tem o tão sonhado equilíbrio na vida dos casais? Com certeza. Com certeza. Porque a mulher, ela se sente realmente acolhida por esse parceiro, e aí eles conseguem ter uma relação, que conversam, que se ajudam, que se estressarem, eles se resolvem, e que continuam tendo a química depois do relacionamento. Muitas pessoas reclamam que perdem a química, mas às vezes é nesses mínimos detalhes, em que uma pessoa se sente sobrecarregada, em que a mulher sente que o pai não está colaborando, sobra mais coisas para ela, logo o desejo dela pode ficar muito comprometido, fora pelo hormonal, pela autoestima, mas também por não sentir que ele se tornou o parceiro naquele momento. Agora tem uma coisa que, isso todo mundo sofre. Polêmica! É, os pitacos da mãe e da sogra. Como é que dá para inserir isso na vida do casal? Porque é um filho novo, e daí a mãe fala assim, não, eu já fui mãe, você não sabe, a sogra também, não, porque eu criei ele desse jeito. Como é que faz? Porque o jeito que elas criaram deu certo, né? Já que os filhos cresceram, né? Bingo! Mas é uma questão, assim, da relação que é construída antes, né? Antes mesmo do nascimento do filho. Como esse casal se construiu, e como eles construíram com as outras pessoas. Com a mãe de cada um, né? Porque quem muito ajuda normalmente são as sogras, a mãe da mulher e a mãe do marido. Certo. Como já era essa relação antes? A gente precisa entender que, às vezes, o problema não é quando chega o filho, é como já era antes. E ter esse bom senso de todas as partes, de dar um toque. Porque, às vezes, quem tem que dar um toque na sogra é o próprio filho ou a própria filha. É mais fácil do que o outro. É um momento de apoio, de se ajudar e de entender que essa mãe e esse pai, eles vão escutar os conselhos. E é bom escutar, porque eles sabem muitas coisas. Mas eles precisam se construir. Mas quando a mulher e o marido estão muito fragilizados, eles ficam muito vulneráveis. Então, a mulher se sente muito culpada quando alguém diz que ela está fazendo errado com o filho dela. Então, uma coisa simples. Às vezes, tem famílias que decidem não dar açúcar para a criança. Não beber, mas aí quem é contra, às vezes, vai muito radical. E, às vezes, quer fazer atrás da mãe e do pai. É a gente respeitar cada pai, cada mãe e tentar ajudar na medida que eles podem. Você falou do açúcar, eu lembrei de um caso assim também. E que foi difícil. Uma família concordava e a outra não. No fim, prevaleceu justamente aquilo do casal. Porque eles estavam pensando no bem do filho. Porque é o que você falou. O conselho é muito bem-vindo, tem sim que ser absorvido. Mas outra coisa é a interferência. É deixar que a família opine a ponto de intrometer mesmo, né, Anachelle? E outra coisa, outro ponto que esse casal também fica abalançado com a chegada de um filho é a rotina, a vida sexual. Como não se perder em todo esse processo que a gente já discutiu até aqui? Como chegar até uma vida sexual saudável novamente? Primeiro, só para fechar aquela questão anterior, vai muito do bom senso e do respeito das partes todas envolvidas, né? Quando tem, é tão mais fácil. E até a própria mulher, se ela se tornou mãe, ela está passando por uma barra difícil. Porque a gente entende assim, toda mulher tem um instinto. Não, algumas mulheres, elas não têm isso desenvolvido. Elas vão desenvolver depois que nasce o filho, né? Então, se permitir se cuidar, talvez isso seja a resposta. Quando as pessoas perceberem que não estão bem, por que não procurar ajuda antes que o relacionamento comece a desmoronar? O que acaba, às vezes, com o relacionamento não é o nascimento do filho. Ele é só mais um desafio para ser enfrentado. É como já estava a relação antes, como já estava a questão sexual antes, como já estava todo esse envolvimento até mesmo antes. Então, depois que nasce o filho, a tendência é que isso seja mais um dificultador nos primeiros meses, né? Pela adaptação. Mas se o casal tiver uma boa relação, ele suporta esse momento e entende que isso é passageiro. O corpo dela, aos poucos, vai voltar ao normal. Aos poucos, eles vão conseguir ter o tempo deles, vão conseguir administrar a rotina do filho, ele vai começar a dormir melhor. Então, essa questão da sexualidade do casal, ela vai estar como está toda a relação. Se a relação está forte, ela passa pelos desafios. Tudo que tiver acontecido antes, né? E se tiver se preparado, depois vai ser uma consequência. Exatamente. É como o casal está. Se o casal está de verdade, passando pelos problemas juntos, eles vão entender que isso vai passar. Porque os primeiros meses é o maior desafio. Depois, a criança dorme melhor. Então, a rotina vai começando a entrar dentro de um eixo. Mas é a questão de se conhecer, de conversar e de se alinhar nisso. Até para ter o desejo em ambas as partes, para que possa ter uma relação legal, tanto sexual, mas também no cotidiano, todos os dias juntos. Com isso, se dizendo isso, aquela coisa de ter um filho, então, para segurar um casamento, caiu por terra, né? Nossa, há gerações, né? Não, tem gente que pensa assim ainda, Tati. É justamente o contrário, né? Se a relação já não está boa, o nascimento do filho, como é um desafio muito grande, pode ser realmente o fim. Ou casamentos que se mantêm sem ser um casamento, só porque existe uma criança, e aí ninguém pode ser, às vezes, completamente feliz nessa relação, né? Tati.